Olá meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas vídeo-aulas, onde hoje vamos entender a questão dos povos no território germânico e entender de que forma ocorreu a descentralização política no continente europeu durante o período medieval. E aí você que está assistindo a aula neste momento, o que você vai fazer? Pegar o seu caderno para fazer aquelas anotações que são propostas no decorrer da nossa aula. E aí, pegar o caderno? Sim, podemos começar? Então, aula a todos e vamos lá. Então, quando a gente fala de povos germânicos, o que precisamos entender? Mais uma vez, quando se fala de povos germânicos, o que precisamos entender? Era um território dividido entre vários povos, onde esses povos poderiam ser chamados de francos, lombardos, visigodos, ângulos, saxões. Nós temos aqui no mapa, ao lado, esses povos germânicos que foram encontrados, localizados durante o século V e o século VI. Então, aqui nós temos... deixa eu alterar aqui a cor para vocês, para ver se dá certo. Vou botar de vermelho. Nós temos o reino dos francos, nós temos os reinos dos visigodos, reino dos suevos, reino dos vândalos, reino dos burgundios, reino dos estrogodos, reino dos turundios, além dos eslavos, além dos saxões, além dos ângulos, saxões. Nós temos aqui no mapa para vocês o domínio no continente europeu desses povos, onde esses povos, a gente pode observar que eles tinham como um modo de sobrevivência para ajudar no seu processo de desenvolvimento, não só com atividades econômicas, mas também em questões territoriais. Tinha o Oceano Atlântico, tinha o Mar Mediterrâneo, tinha o Mar Negro. Então, eles tinham esses pontos que ajudavam no seu processo de deslocamento, tanto para desenvolvimento de atividades econômicas, como propriamente para conquistas de novas terras, novos povos. Os povos germânicos tiveram como provável origem a região da Escandinávia, que fica localizado no norte da Europa. Eles falam as línguas indo-europeias, aparentadas, e se organizam em clãs. Professor, o que é clãs? Grupos familiares, patriarcais, sem instituições estatais, ou seja, sem nenhum tipo de governo estatal. Possuíam uma forte tradição guerreira, exatamente pela questão de terras, como eram dominadas, então era conquistar essas terras, elas passavam a ser deles após, mediante o conflito, ou seja, as guerras. A partir do século V, os líderes guerreiros tornaram-se reis. Provocaram, assim, a fragmentação do poder político na Europa Ocidental e o isolamento da região. Então, nós temos como informação que os povos germânicos, inicialmente, eles eram clãs, grupos familiares, sem nenhum tipo de instituição. E a partir do século V, eles começaram a ter líderes guerreiros que se tornaram os reis. Professor, o que é que eu vou anotar desse slide? Vou limpar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira informação que vocês vão anotar é o primeiro ponto. Dividiam-se em vários povos, e aí vocês vão anotar os povos. Francos, os principais, tá? Não precisa ser todos. Francos, visigodos, ânculos, saxões, anglo-saxões, ostrogodos, eslavos, vândalos, esses nomes que estão sendo marcados para vocês. Segunda informação. A partir do século V, os líderes guerreiros tornaram-se reis. E a terceira informação, que eles provocaram a fragmentação do poder político na Europa Ocidental e o isolamento da região. Continuando a nossa aula, a cristianização do Reino Franco, considerada um dos principais reinos dos povos germânicos. Então, nós temos aqui a primeira informação. No século V, foi fundado o Reino Franco na cidade de Galha, na região sul da atual França. Segunda informação. Aliança com a Igreja Católica. Então, o Reino Franco se uniu com a Igreja Católica, se tornaram aliados, iniciada sobre Clóvis, ou seja, o rei Clóvis, primeiro rei germânico convertido ao cristianismo. Professor, então, o Reino Franco foi comandado pelo rei Clóvis? Sim. E o rei tinha apoio da Igreja Católica? Sim. Por isso, Clóvis foi considerado o primeiro rei germânico a ser convertido ao cristianismo, ou seja, religião católica. Terceira informação. Contenção da expansão islâmica na Europa pelos francos na Batalha de Poiteris, em 1732. O que isso significa? Como Clóvis se uniu à Igreja Cristã, à Igreja Católica, e ele se converteu ao cristianismo? Ele começou a impedir o quê? A expansão do Islã, da religião islâmica. E aí, nesse contexto, tivemos a Batalha de Poiteris, entre os francos e os islâmicos. Quarta informação. Expansão dos domínios francos juntamente com a expansão da fé cristã. A partir do momento que os francos conquistavam mais terras, mais territórios, automaticamente a Igreja Católica ia também se impondo e ia sendo dominado, ia sendo espalhado a fé e o cristianismo. Quinto ponto. No século VIII, a vitória dos francos sobre os lombardos, outros povos do reino germânico, sobre as terras da Itália Central, ao Papa Estevão II. Então, a partir do momento que os lombardos foram derrotados pelos francos, o seu território foi apossado ao território dos francos, ou seja, eles se apoderaram. E, diante disso, o Papa Estevão II passou a dar, a doar as terras. Porque, naquele momento, quando a terra era invadida, ela era tomada durante um conflito, o seu dono a perdia de forma, vamos dizer assim, de forma honrosa. Sexto ponto. Criação do Estado Pontifício em troca legítima da dinastia carolíntia pelo Papa. Então, a Igreja passa a ter, a partir desse momento, um grande domínio, uma grande força dentro da Europa com relação à questão política e à questão religiosa. professora, o que eu vou anotar desse slide no meu caderno? Vou limpar para vocês e vocês vão fazer esse mapa mental. Para quem não sabe, aqui nós temos um mapa mental com relação ao reino franco. Então, vocês vão copiar do caderno na forma que está sendo apresentada para vocês. E aí, você pode ter se perguntado, professora, e que império carolíngio foi esse que o Papa fez parte desse processo? Vamos ver. O Império Carolíngio teve a coroação do rei franco, Carlos Magno, pelo Papa Leão III. Então, o Papa coroou Carlos Magno como o rei do Império Franco. Quem faz essa coroação era a Igreja Católica, e qual a maior autoridade do cristianismo da Igreja Católica é o Papa. Continuidade da expansão franca. Então, a partir do momento dessa coroação, a partir do momento que Carlos Magno se tornou rei franco, teve a expansão do território, a cristianização das terras conquistadas, Igreja Católica sendo aliada ao rei. Afirmação da autoridade de Deus sobre os homens e da origem divina do poder do rei. Então, o que era colocado para o povo nesse período? Que o rei, que o Papa havia coroado, ele era um representante de Deus, ele era um escolhido de Deus na Terra. Por isso que tinha essa parceria entre a Igreja e o rei. Ambos se ajudavam político e economicamente. A unidade da Igreja com o Imperador do Ocidente descrendeciando a seu Império Bizantino. O Renascimento Carolíngio está relacionado com a formação cultural e intelectual nos mosteiros e no palácio. Professora, mosteiros, a gente está se referindo à Igreja. Palácios, estamos se referindo ao rei. É isso, professora? Exatamente. Então, vou deixar do jeito que está para vocês acrescentarem as duas informações no final. Coloca a pausa e copia mais uma vez esse mapa mental sobre o Império Carolíntico. Mas quem pensa que tudo foi flores, que tudo foi lindo, que era domínio de terras, imposições, nada disso. Existiu a fragmentação do Império Carolíngio. Então, vamos entender. Apesar da expansão territorial e do apogeu do Reino Franco, professor, o que apogeu? O auge, ele se tornou o mais importante. A centralização política sobre Carlos Magno não foi efetiva. Vimos no slide anterior que Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão. Foi coroado o rei, o imperador do Reino Franco. Mas aqui estamos vendo que a política de Carlos Magno não foi efetiva. O poder imperial foi fragilizado pelas relações de vassalagem, nas quais o rei doava terras ou outros benefícios e tornava-se o senhor de seus servidores, chamados de vassalos, em troca do auxílio militar ao reino. Então, o que Carlos Magno fez? Começou a doar terras para povos, para a população, onde essa população deveria, em troca, dar auxílio militar, ou seja, participar das guerras, participar do domínio territorial, controlar territórios vizinhos e o seu próprio território ajudar que ele fosse, que fosse impedido dele ser invadido, ou seja, ser tomado. Então, eles passaram a ser chamados de vassalos por isso, porque recebiam terras em troca de prestarem serviço militar. Com o tempo, os vassalos reais tornaram-se também senhores, e o poder real foi pulverizado, ou seja, ele foi perdendo força. Após a morte de Carlos Magno, surgiram vários pequenos reinos e a unidade política do império se desfez. Quando a gente diz que se tornaram vários pequenos reis, é exatamente esses povos que receberam essas terras de Carlos Magno, que automaticamente eles não realizaram o que Carlos Magno pretendia, que era questão do militar, ou seja, eles não participaram do militarismo, então o território ficou enfraquecido. Após a morte de Carlos Magno, o dono dessas terras, eles acabaram percebendo que tinham força para dominar o seu próprio território e ali se informar um novo reino. Então, aqui nós temos, de amarelo, reino dos francos no governo de Carlos Magno, óleo da mãe do território que pertencia a Carlos Magno, todo esse de amarelo. De verde, conquistas de Carlos Magno durante o século VIII ao século IX. Então, de amarelo era o que já pertencia a ele, verde foi o que ele dominou, roxo, estados tributários, estados que pagavam imposto a ele, territórios, de rosa, área de influência carolíngia, área de influência da igreja, e de laranja, domínio bizantino. Então, a gente pode perceber o tamanho do Império Carolíngio, o tamanho do Império de Carlos Magno. O que vocês vão fazer? Vou limpar. Professora, eu vou copiar tudo? Não, não é tudo. Você vai botar o título, Fragmentação do Império Carolíngio. Vai copiar o segundo ponto. O poder imperial foi fragilizado pelas relações de vassalagem, nas quais o rei doava, o rei doava terras, outros benefícios e tornava o senhor de seus servidores, em troca de auxílio militar rei. E o terceiro ponto, após a morte de Carlos Magno, surgiram vários pequenos reios. E aqui concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no class. Fiquem atentos às suas atividades na agenda online. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.